Às vezes me pergunto o valor dos sonhos, pois são os momentos mais sublimes da vida. Nos sonhos podemos voar tão alto como os pássaros e cair de grandes alturas e ainda assim não nos ferirmos. Podemos ser grandes, fortes como uma montanha, ou frágeis e delicados como um lindo beija-flor. Podemos ser belos como as flores do campo, ou rústicos como a grande rocha. Mas os sonhos têm um grande problema. Eles se acabam. Como o castelo na areia da praia, no momento mais belo do dia, ao nascer do sol, tudo se finga. Quanto vale um sonho? Os sonhos são dados enquanto dormimos, para serem idealizados no momento da vigília. Contudo, Deus nos acorda com a beleza do sol nascente, para nos ajudar a torná-los uma realidade. O valor de um sonho é medido pelos benefícios que o seu sonho trará àqueles que não puderam sonhar o seu sonho, pois muitos perderam as suas esperanças e também os seus sonhos. A aquisição deste terreno não é somente a materialização do nosso sonho de ter uma sede própria para otimizar a obra do Senhor, mas também um sincero desejo de ajudar outros a poderem voltar a sonhar e realizar o sonho de conhecerem a vontade de Deus. Quanto custaria a realização desse sonho? Apenas cem reais. Mas só isso? Isto mesmo. Se as cinco mil pessoas que estão inscritas em nosso canal doarem cem reais, o sonho se tornará realidade. Ou ainda, se cinco mil pessoas doarem somente duas parcelas de cinquenta reais, poderemos adquirir o sítio. Nosso sonho é viver para fazer a obra de Deus até que Ele venha. Participe desse sonho e ajude-nos a torná-lo realidade. O Senhor te chama para este empreendimento e nós contamos com a sua ajuda. O Senhor te chama para este empreendimento e nós contamos com a sua ajuda. O Senhor te chama para este empreendimento e nós contamos com a sua ajuda. O Senhor te chama para este empreendimento e nós contamos com a sua ajuda.